Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. As inscrições para o Festival Curta-se 2014 já estão abertas e eu fui lá conferir. Entrar para o mundo do cinema, seja atuando, dirigindo ou executando algumas das funções técnicas do setor, pode até ser o sonho de algumas pessoas, mas elas acabam desistindo pelo fato de morar em um estado pequeno, onde a cultura cinematográfica não é tão comum assim. Mas aqui em Sergipe, essa realidade está mudando. E para falar sobre o 14º Festival Ibero-Americano de Cinema, estamos aqui com Rosângela Rocha. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, pessoal. Nós queremos convidar todos os Sérgio Panos a escrever o seu filme. Nós queremos ver o seu filme projetado na telona. E para isso, é preciso escrevê-lo. A gente está com o nosso site, com as informações necessárias, da casacurtace.org.br. Lá vocês vão ter um link, que é o Move Beta, que é onde vai estar disponível todo o material para conhecimento, regulamento e formulário de inscrição. E logo em seguida, até, claro, até 23 de maio, vocês têm essa oportunidade. E logo em seguida, enviar os seus filmes para o Move Beta, para que a gente possa fazer a seleção e poder exibí-lo aqui para toda a comunidade sergipana. O festival, ele não é só sergipano. Existem outras produções nacionais também. Como é que funciona essa seleção e como está a participação de Sergipe? Vou começar para o Sergipe. Sergipe está uma participação boa. A gente quer garantir que os sergipanos venham tendo essa participação, convocando cada vez mais. Em média, são 23 filmes inscritos a cada ano. Então, são 23 novos filmes. A produção nacional também é constante. E a gente fica feliz de ver que o realizador brasileiro é convidado e é participativo. Ele sempre se inscreve e vem ao festival e ele se empelogia. Mas também tem uma produção ibero-americana, com participação de filmes de Portugal, da Espanha, do Uruguai, da Argentina, de todos esses países da América do Sul, alguns da América Central, que fazem também sua inscrição, concorrendo com os nossos sergipanos e com os nossos brasileiros. E para quem está em casa e que se interessa no setor, quais são as categorias que existem? O cinema digital curta-metragem, o vídeo sergipano, isso não é competitivo, não é? O vídeo ibero-americano. A gente tem um vídeo de bolso, aquele que está prendendo ou que quer fazer o seu videozinho a partir do celular ou da câmera digital. Tem essa categoria. E tem o longa também, que é mais para quem está mais experiente também. E quando é que acontece o festival? 8 a 13 de setembro. Em Aracaju, São Cristóvão, Estância e Laranjeiras, e a gente espera fechar com outros municípios também. E como é que é feita essa seleção do material que vocês recebem? Bom, o material... Pela primeira vez a gente está vivendo uma experiência, quer dizer, o material vai ficar todo online. O júri vai fazer essa seleção online mesmo, vai assistir aos filmes, só eles vão ter o código lá para assistir. E logo em seguida, após essa curadoria, a gente dá o resultado da seleção. E então, os proprietários do Move Beta vão disponibilizar os filmes em HD para que a gente possa exibí-los no cinema. Rosângela, muito obrigada pelas informações. Michelle Cocha para o NIT Notícias. O NIT Notícias termina agora. A gente volta à segunda. Uma boa tarde e um bom final de semana para vocês. A gente volta ao NIT Notícias.